Cadê o bichinho de mamãe, o bichinho lindo? Cadê o bichinho mais lindo da mamãe? Cadê meu príncipe? Príncipe! Faz o bichinho lindo, bichinho. Faz o bichinho. Tá namorando? Ai que namoro gostoso! Namora aí. Ai que namoro gostoso! Eita que gato! Agora o bichinho. Cadê o bichinho? O bichinho. Eita meu Deus, mas tá um namorador danado. E namorador! E o bichinho assim? Eita que namoro lindo! Mais lindo! Cadê o bichinho? Ó! Faz aí, faz aí o bichinho. Você quer namorar? Não quer fazer bichinho não é? Você quer namorar? Namoro lindo! Lindo, 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 lindo! Muito lindo! Muito lindo! E o bichinho? Como é o bichinho? Ai é namoro! Namoro com a mamãe! Que namoro mais gostoso! Namora! Mais um pouquinho! Eita meu Deus, eu tô apaixonada! Agora dá tchau! Dá tchau para as meninas! Tchau Maurício! Tchau! Tchau Maurício! Tchau! Tchau! O beijo! Solta o beijo! Ó! Como é? Eita namoro gostoso! O beijo! E o beijo do namoro? I see! Solta o beijo! Eita, meu Deus Que gostoso Outro beijo Ó É Tchau, Maurício Tchau Lindo